Fala galera, voltei! Trazendo mais um capítulo dessa novel linda de Toaru, esse arco do festival Ichiranan já tá há bastante tempo e continua durando. E imagina só, ele nem foi um dos maiores. Se o anime tivesse se adaptado como ele fez com Toaru Majutsu no Index 3, isso daqui daria dois episódios, sério, eles resumem tudo em dois episódios. Ai meu Deus, o Halloween britânico foi triste. Mas com as batalhas chegando ao fim, o arco também já está finalizando e o festival está acabando. Enquanto ele não acaba, vamos aproveitar um pouco mais dessas aventuras nesse festival maluco. Então voltando exatamente da onde paramos, Kakini estava assistindo aquele accelerator caído no chão em sua frente, parecendo tão derrotado. Sem que o próprio Kakini percebesse, enquanto ele se alegrava com aquela situação em que estava, mais asas começaram a aparecer em suas costas, mais seu corpo começou a ficar branco, mais sua forma humana começava a desaparecer. O que você acha, número 1? Você está feliz por eu ter dado a você a passagem de encontro com as pessoas que você achou que nunca mais iria ver? Ele podia estar falando com o accelerator, mas o accelerator nem estava escutando. Ele estava perdido dentro de sua mente, vendo aquela visão. Naquele momento, o accelerator estava sem reação. Que decepcionante. Imaginei que se eu cortasse a clone junto com você com a minha lança, você teria ficado maluco e transformado aquelas asas novamente, assim como fez da última vez. Mas pelo jeito, eu não vou conseguir isso. Mas sendo assim, não existe motivo para eu continuar com essa brincadeirinha. Kakini então envolve com as mais lanças e então se prepara para atirar todas na direção de accelerator, que estava sem seu campo vetorial em volta, perdido em sua loucura. Dito isso, é realmente estranho. Isso só comprova a minha teoria. Habilidades experts necessitam de cálculos para serem usadas. Mesmo que as pessoas não entendam, ou então não percebam que estão fazendo tais cálculos, elas estão, mesmo que subconscientemente. E isso acontece até mesmo no cálculo vetorial da cabeça dele. Mesmo que ele não perceba os cálculos que está fazendo automaticamente para refletir tudo o que venha, sem ele nem mesmo se esforçar para fazer, a sua mente ainda está fazendo tais cálculos. Destruindo sua mente, fazendo um ataque psicológico assim, obviamente até os cálculos que ele fazia subconsciente vão parar. Mas sendo assim, o que foi aquilo daquela vez? Quando eu ataquei aquela mulher na frente dele daquela vez, com certeza sua mente também havia se quebrado. Ele não deveria ter capacidade mental forte o suficiente para fazer novos cálculos, nem mesmo subconscientemente. Mas isso não impediu que aquelas asas aparecessem. Por que daquela vez ele conseguiu fazer mesmo não conseguindo raciocinar? E por que dessa vez isso não acontece? A conclusão mais lógica sobre o porquê aquilo funcionou daquela vez, é que aquilo não era uma habilidade Esper. Uma habilidade Esper necessita de cálculos, mas como ele não tinha capacidade para fazer isso, e ela se ativou do mesmo jeito, só dá para entender que aquilo não era algo Esper. Agora o motivo de não estar acontecendo dessa vez, não deve ser algo ligado à batalha em volta. A situação em volta é a mesma. Então deve ser algo dentro da mente dele. Algo deve ter acontecido por dentro dele que mudou isso. Repetir uma situação idêntica e esperar resultados diferentes é loucura. Por isso, sobre as mesmas situações eu imaginei que daria o mesmo resultado e as asas apareceriam. Mas se o indivíduo que estava presente nessa situação não tiver mudado, se a mente de acelerator tiver ficado diferente daquela vez, toda a situação estará diferente e não poderá ser replicada. Com uma situação diferente, temos resultados diferentes. Basicamente está fazendo isso para que eu não possa derrotar você no máximo, maldito. Enfurecido com a situação, com um gosto amargo, como se não estivesse vencendo o acelerator no máximo, Kakini levanta a mão e então prepara-se para disparar todas as lanças. Quando ele se prepara para descer o braço e dispará-las, uma rajada de energia percorre toda aquela sala, destruindo algumas clones e também o braço de Kakini. Mas o que? Ele não deveria ser capaz de... Antes que pudesse terminar a frase, Kakini olha para o acelerator e percebe que ele também estava sem entender. Os dois começam a olhar para trás e percebem outra pessoa vindo pelo corredor escuro. Olha como você decaiu, número 1. Agora vai estar assim, se deixando de ser derrotado tão fácil. A pessoa que apareceu pelo corredor escuro era ninguém mais e ninguém menos do que a 4ª Esper Level 5. Com uma habilidade destrutiva de disparar rajadas de energia conhecida como Metal Downer, Mugino Shizuri, a líder da organização ITEM, aparece. Audito é o que você fez. Sou eu quem deveria estar perguntando isso. Vai ficar aí parado deixando esse maldito verme te derrotar assim? Ou não vai me dizer que caiu em um truque tão brega quanto esse? Se for realmente isso, parece que eu superestimei muito você. Não fale, como se você soubesse de alguma coisa, eu sei mais do que você imagina. Por sua intromissão eu não esperava. Me diga garota, o que você veio buscar aqui? Olha só, você fala como se não tivesse me convidado. Foi você, não foi número 2, que invocou aquela frenda de energia estranha no meio da noite e a fez me perseguir. Hum, realmente parece ser bem o tipo de coisa que eu faria. Pode-se dizer que eu estava apenas fazendo um experimento. Mas diferente dele, você não hesitou em atirar na sua clone. Claro que não, porque só saber que alguém estava fazendo isso com ela me deixou tão enfurecida que eu não poderia perder mais tempo até encontrar o culpado e exterminá-lo. Então foi a essa conclusão que você chegou, é? A Celerator estava observando ela e tentando entender as palavras. Realmente não consegue entender algo tão óbvio. Veja as pessoas que estão acercando você. Se você quer encará-las como verdadeira, então faça isso. No entanto, não importa quantas parecidas elas sejam, não importa que sejam os últimos momentos dela, os últimos resquícios. Não são elas quem podem decidir se você é culpado ou inocente. Não são elas quem podem te perdoar ou te julgar. Não fique aí parado, deixando elas te matarem, esperando que isso alivie sua culpa. Ou então que isso compense pelos seus crimes, porque isso não vai acontecer. A culpa de matar alguém não pode ser se limpa tão facilmente assim. Mugino falava aquelas palavras, mas elas também pesavam em seu coração. Nós carregamos essa culpa, talvez só nós podemos nos perdoar, mas isso não é a questão. Isso não faz diferença aqui. A questão é que ele está usando os últimos resquícios das pessoas que matamos para cumprir o plano dele. Isso sim, é a maior desonra que elas poderiam ter. Além de terem sido mortas, as imagens delas estão sendo usadas dessa forma distorcida por ele. Se você vai apenas deixar essa situação acontecer enquanto tenta achar uma forma de aliviar sua própria culpa, realmente eu superestimei você. Você não é um batalhador corajoso, mas é um covarde tolo que não aguenta carregar os seus próprios demônios. Você fala muita coisa desnecessária. A Kakinin então cria uma lança gigante de matéria negra e lança na direção de Mugino. Quando a lança estava a poucos centímetros de alcançar Mugino, o acelerator aparece e chuta ela para o lado. Não me lembro de ter pedido para você me ajudar. Eu também não lembro de ter pedido para você me salvar agora há pouco. Então estamos quites? Como se eu ligasse para esse tipo de bobagem. Mas em uma coisa você tem razão. Elas já sofreram muito. Elas já passaram por muita coisa. Eu não vou deixar que um verme como você as desonre usando elas de novo. Não vou deixar que elas continuem fazendo essas coisas contra a própria vontade. E então vai fazer o que? Como vai me deter se não pode passar por elas? Se está errado. Eu só decidi que vou libertá-las. Mesmo que tenha que as destruir primeiro. Mas tenha certeza que depois que eu fizer isso, eu vou esmagar cada átomo da sua existência. Mugino prepara mais faces de energia e o acelerator corre na direção de Kakinin. Kakinin faz com que mais clones apareçam e o acelerator continua correndo como se não fosse parar e como se fosse atravessá-las. No entanto, antes que ele pudesse chegar perto dos clones, os raios de Mugino já haviam se destruído. Droga, pare de se entrometer, quarta! Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, o acelerator aparece atrás dele. Eu falei, não vou perdoar você dessa vez. Chegando nas costas de Kakinin, o acelerator se prepara. Usando toda a sua habilidade de cálculo de vetoriação, ele muda a gravidade. Fazendo com que Kakinin desça do céu e fosse esmagado no chão com o próprio peso. Aumentando a própria potência de seu chute, ele esmaga a parte superior do corpo de Kakinin no chão. Eu vou te esmagar, inseto! Pisando em Kakinin com toda a força, ele esmaga o chão e começa a abrir um buraco. Não só isso, como toda a parte superior do corpo de Kakinin desmanchada. A acelerator volta pra perto de Mugino. E ambos começam a encarar. Ela fala, o que? Já terminamos? Atrás! De repente, a acelerator e Mugino desviam e outro clone estava lá atrás, disparando, mas lança na direção deles. Então, aquele também era um clone? Não, exatamente. Pelo que eu estou vendo, se eles fossem realmente clones, sua aparência seria diferente. Mas a de ambas é a mesma. Eu consegui perceber que os clones têm a aparência mais humana, enquanto o real tem uma aparência deformada. Mas aqui, a de ambos está deformada. Enquanto a acelerator tentava analisar o que essa mudança em sua habilidade poderia significar, Mugino, sem perder tempo, começa a disparar. Não importa, pra mim, só aumentou o número de alvos que eu devo acertar. Dessa vez eu peguei. Mas vindo das costas deles, outro Kakinin aparece e com suas asas corta um pouco de Mugino. No entanto, ela conseguiu desviar, porque a acelerator havia chutado ela pro lado. Droga, só foi por pouco, mas como? A acelerator ia pra aquele lugar onde estavam as pernas, que ainda restavam de Kakinin, e vê que elas sumiram. Ele regenerou toda a parte superior do corpo, mas eu tenho certeza que eu esmaguei o cérebro também. Não se preocupe, você não errou e também não viu nada errado. Não é que você esteja lutando com clones também. Aqui na sua frente, quem está, é ninguém mais, ninguém menos, do que o verdadeiro e único, número 2, Kakinin Teitoku. E o outro Kakinin, que havia sido perfurado pelo golpe de Mugino, também se levanta e começa a falar. Exatamente. Mas não entendam errado. Eu também sou o Kakinin Teitoku. O verdadeiro e único, não o clone. Mas que droga está acontecendo agora? Mugino fala, sem tirar os olhos de um dele. No entanto, não conseguindo ficar com os olhos nos dois. Esse maldito deve ter espalhado a verdadeira consciência por toda a matéria negra. E exato. Muito mais do que uma imortalidade. Agora eu sou infinito. Esse é o verdadeiro despertado da Acrimater. Então não importa que eu tenha que lutar contra dois Espers level 5. Não importa que meu adversário seja o número 1, invicto. Mesmo que vocês continuassem pra sempre com essa de destruir. Vocês ainda não seriam capazes de destruir o infinito. Os clones estavam falando de forma síncrona. Como se um estivesse terminando as frases do outro. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que nenhum deles tem um núcleo? Ou então todos eles são um núcleo? Mas o que devemos fazer nessa situação? Nesse momento é melhor pensar nisso na sua cabeça e não revelar o plano pro inimigo. Quer dizer que você tem um plano? Só se concentre em destruir cada um desses vermes que vão aparecer. Como assim que vão? Então de repente das paredes, daqueles clones que estavam despedaçados. Vários Kakini e Stato começaram a aparecer. Espera, todos eles são reais? E todos eles tem o mesmo nível de poder. Mas não importa, não importa quantos vermes apareçam. Isso não vai mudar que eles ainda são vermes. Já Kakini estava pensando em outra coisa. Realmente, era muito complicado. Imaginei que eu conseguiria vencer usando essa estratégia. Parecia tão definitivo. No entanto, não importa. De uma forma ou de outra, a vitória é inegável. Mesmo que eu tenha voltado pra estaca zero e não consiga mais atingir o maldito daquele número 1. É só questão de tempo até que a bateria do seu eletrodo acabe e ele fique novamente sem o seu poder de defesa absoluto. Quando isso acontecer, eu poderei matá-lo facilmente. E então, essa verme da número 4 também afará diferença alguma nesse campo de batalha. Mesmo que eu não possa superá-los em poder destrutivo, eu ainda sou infinito. Enquanto vocês apenas duram um tempo. Desde o começo, a vitória já era minha. Assim, a visão é mudada. Agora estávamos vendo Toma e Leivinha. Toma e Leivinha continuaram seu confronto. Toma finalmente se decidiu e partiu pro ataque. Leivinha estava no alto da ponte, simplesmente observando. Toma, preparando sua armadilha. Lâminas de água iam na direção de Toma, que corria pra direção dela. Quando de repente, Leivinha muda a forma de sua varinha mágica para um objeto diferente. Se tornando um tipo de cruz, ela toca no chão, causando um terremoto e abalando o chão. Toma, por causa do abalo, acaba perdendo a concentração e deslizando um pouco. Mudando novamente o formato do objeto, agora para um leque. Leivinha dispara uma rajada de ar cortante na direção de Toma. E Toma desvia dela, girando seu corpo para a direita. Escutando uma explosão, Toma olha pra trás e percebe que aquela rajada de vento que ele desviou fez um buraco no prédio. Ele então percebe, algo não fazia sentido. Como Leivinha estava usando tantas habilidades diferentes, com a magia dela, realmente é capaz de fazer isso. No entanto, os magos acabam focando em uma única habilidade para se tornar tão poderosa. Existem algumas exceções, mas essas exceções ou são magos extremamente monstruosos que são classificados como santos. Ou então, são magos que utilizaram de poderes externos para se fortalecer em nível absurdo. Mas Leivinha parecia não se enquadrar com nenhuma dessas categorias. Novamente Toma corre na direção de Leivinha. Bom, eu sempre fui do tipo que aprende mais na prática. Novamente o objeto de Leivinha se transforma e volta para a forma de cruz. Ela causa outro terremoto, mas dessa vez Toma toca o chão e o terremoto para. Mudando novamente o objeto, volta para a varinha e enquanto ele estava segurando o chão, lâminas de água vão na direção dele. Rolando, desviando e depois saltando para frente, ele consegue desviar como se soubesse onde cada um iria atingir. Dessa vez Toma percebe que o objeto voltou para a forma de cruz e então ele entende. Cada forma é um elemento diferente, não é? Ele toca o chão e dessa vez o poder não faz nada. Aproveitando o tempo que demoraria para o objeto voltar para a outra forma, Toma acelera o máximo que pôde para finalmente chegar perto de Leivinha. Toma aproveitou que estava bem perto e salta. Sabendo que tudo que ela poderia fazer enquanto o objeto estivesse na forma de cruz era manipular a terra e criar terremoto. Seu idiota, acha que eu não deixei essas coisas tão evidentes para que você pensasse nisso? Aproveitando o salto que Toma deu no céu, ela puxa a arma de seu bolso. Mirando a arma na cabeça de Toma, Leivinha começou a respirar calmamente. Não, não é que ela estivesse respirando calmamente. É que o tempo estava ficando cada vez mais vento. Cada respiração dela parecia que demorava horas entre uma e outra. A mente dela estava centrada no que ela iria fazer. Ela ainda tinha algumas dúvidas. Ela ainda estava com receio. Mas dentro de si, a voz dela gritava. Atire! Salve o mundo! Atire! Toma passava por uma situação semelhante naquele momento. Sobre a mira de uma arma, seus instintos começaram a ficar cada vez mais quietos. Sua mente começou a ficar vazia. Já não era mais Toma quem estava pensando. Era só seus instintos que estavam mandando em seu próprio corpo. Sua mente desligou e seus instintos se chegaram no máximo. Mas aquele garoto não tinha apenas os instintos normais de um humano. Ele contava com um que foi despertado por ele ser uma pessoa que viveu sobre influência de eventos sobrenaturais toda a sua vida. Esse instinto novo era conhecido como pré-cognição. Quando aquele novo instinto chegou ao máximo, seus olhos começaram a ficar mais azuis. Sua mente ficou turva. Mas seu corpo estava leve. A razão da mente de Levinha superou seus instintos. Superou seu sentimento. E por isso ela atirou. A bala saiu da arma. Mas Levinha percebeu. O corpo de Toma começou a ter uma pequena torção. Ele começou a jogar todo o peso da parte superior da cabeça dos ombros para a direita. Seu corpo começou a deslizar. Foi como se ele estivesse se deitando no meio do ar. A bala passou pela sua bochecha. Não conseguindo desviar completamente. A bala ainda fez um rasgão no rosto de Toma. No entanto, o garoto conseguiu desviar do ataque e continuou rolando. Usando um braço e uma perna para se apoiar no chão. Ele estica a outra perna e dá uma bicuda na mão de Levinha. Jogando a arma para longe. Levinha fica sem entender essa reação do garoto. Não, ela fica sem entender o olhar que ele estava fazendo. Era diferente de todos os olhares que ele já teve. Puxando seu braço. E preparando para dar um soco na garota. Ela novamente usa sua magia. Ainda estava na forma da cruz. Então, ela cria um grande pilar de terra que acerta o meio do estômago do garoto e o joga para trás. Mas afinal, que monstro é você? A pilastra acaba jogando Toma dentro do rio, embaixo da ponte. Levinha vai para a borda da ponte e começa a procurar o garoto. Droga, não vai ficar assim. Mirando sua varinha, dessa vez ela muda para um copo. Um cálice de ouro para ser mais exato. De repente, um círculo se forma na frente dela. E sai uma rajada de fogo. Um pilar de chamas vai na direção de Toma. Antes mesmo das chamas encostarem no rio. O calor das chamas eram tão fortes que fez com que a água do rio começasse a vaporizar. Usando a mão aberta, Toma tenta parar o ataque. No entanto, as chamas não cessam quando tocam no Imagine Breaker. Ele percebe que aquelas chamas não é que não estivessem sendo anuladas. Elas eram anuladas, mas novas chamas eram criadas e jogadas. Era um pilar que continuava a expirir chamas infinitamente. Toma começa a fechar sua mão. E então, em vez de tentar ficar parando o ataque, ele começa a mudar a direção do pilar de fogo para a direita. O pilar de fogo acaba acertando a ponte e derrubando ela também. Levinia começa a cair, mas facilmente se equilibra novamente. Com os dois embaixo da ponte, Toma volta a correr na direção de Levinia. Você é persistente, hein? Toma começa a se aproximar dela, mas dessa vez seu corpo desequilibra sem ter acontecido nada. Daí ele cai. Ele tenta se levantar novamente, mas cai de novo. Mas o que aconteceu? Levinia começa a se aproximar dele. E percebe que o sangue estava saindo de todo seu corpo. Ela também percebeu umas partes meio vermelhas. Apenas olhando, Levinia começou a entender. Aquele momento... Entendi, então foi isso que aconteceu. Parece que você é menos monstro do que eu pensei. Droga, a minha cabeça está embaçada. Está tudo doendo. Não é óbvio? Ah, faz sentido. Você não devia estar consciente naquela hora. Você se lembra de alguma coisa de quando desviou da bala? Quando Levinia fala isso, Toma tenta se lembrar, mas sua mente fica embaçada e ele fica meio zonzo. Naquele momento, seus instintos foram para o máximo. Você forçou seu próprio corpo a atingir o limite máximo da força humana para conseguir se esquivar da bala. Você sabia? O ser humano não foi feito para conseguir utilizar toda a capacidade do corpo. Senão, a dor e o próprio corpo se arrebentariam. Normalmente, o que impede o humano de fazer isso, mesmo quando precisa muito, é um sentido de dor enorme que acaba atingindo o seu cérebro. A dor é tão grande que força o seu cérebro a parar de usar a capacidade máxima. E é aí que entra a segunda coisa. Eu me perguntei como você estava aí, saltitando, todo forte, depois de todos aqueles acontecimentos. Você foi baleado. Não, nem se passou tanto tempo desde a cidade bagagem. E você já estava com essa força toda. Seria impossível. Seria quase loucura. Afinal, o único jeito de tratar isso é com magia. Mas magia de cura. Não, nenhuma magia funciona com você. Mesmo que essa cidade tenha os maiores avanços na medicina, ainda assim, nada é forte e rápido o suficiente para agir em você. Tão rápido que você já tivesse essa capacidade toda. Mas agora faz sentido. Não é questão de que você estivesse recuperado. É questão de que você estava ignorando a dor. Alguém fez alguma coisa com você, não é? E toma, começa a lembrar da conversa que teve com Cinderela logo quando acordou. Nos braços dela. Quando Toma encontrou com Cinderela, ela havia falado para ele que ela estava buscando vingança contra a Gremlin. E por isso também queria impedir que os planos deles fossem concluídos. Por isso, para conseguir isso, ela achava melhor que Toma ficasse com o Fraulein. Sabendo que Toma era o maior ponto solto em todo o plano da Gremlin, ela achou que apoiar ele seria a melhor opção. Do jeito que Toma estava, ele seria um mosquito no meio de uma batalha de gigantes. Afinal, ele estava todo ferido, machucado e não estava se aguentando. Não existia uma magia de cura que pudesse afetá-lo. Também não existia nenhum tratamento médico que funcionasse tão rápido para fazer com que ele voltasse para o campo de batalha. Em vez disso, ela deu um medicamento especial. Como a magia dela depende muito das capacidades físicas, ela também acaba atingindo o limite de poder. Seu corpo não aguenta suportar tanta dor e então ela acaba não conseguindo se mexer, utilizando muito sua magia. Para contra-atacar esse ponto fraco na sua própria habilidade, ela havia pedido a ajuda de Kihara Kagum. Para que ele conseguisse desenvolver alguma coisa que pudesse ajudar. A resposta foi um medicamento que simplesmente anulava totalmente a conexão de dor de seu corpo com seu cérebro. Ela avisou para Toma, isso daqui não vai recuperar suas feridas. Não vai te tratar nem nada disso. Só vai fazer com que você não sinta e consiga se mexer. Consiga fazer tudo o que o seu corpo faz quando está no auge por um certo tempo. Mas depois, todas as feridas que você tinha antes e as novas que você vai fazer, todas vão entrar em colapso em algum momento. Quando isso acontecer, as feridas podem acabar se abrindo todas de uma vez e você pode acabar morrendo. Por isso, eu vou deixar a sua decisão se você vai querer usar ou não. Você realmente usou algo assim? Ou então alguém forçou você a usar? Leivinha perguntava para Toma Caí. Infelizmente, não há nada mais que você possa fazer. Ela continua encarando ele enquanto ele simplesmente respirava pesadamente. Me responde uma coisa. Mesmo depois de tudo isso, não importa. Eu continuo olhando para o seu rosto e parece que você não se arrepende de nada. Você concordou comigo que o meu plano tinha um objetivo certo. Também aceita o fato de que sacrifícios são necessários. Então por que você se nega tanto a trabalhar comigo? A sua mente, eu estou tão errada assim? Girando o seu corpo, Toma, olha a Leivinha e fala. Não, eu não nego a sua motivação. Não nego os seus planos e não nego o que você está fazendo. Você está buscando salvar o mundo. Então por isso, você provavelmente está certa. Se concorda com isso, por que você... Por que você está fazendo da maneira errada? Seu maldito ingênuo, está dizendo que é porque eu não posso ferir pessoas. Você não consegue vir, não é? Se a única maneira de alimentar as pessoas fossem cortar a carne humana e entregar para as pessoas famintas comer... Você acha que estaria certo você sair ilesa? Ela olhou nos olhos de Toma. E Toma olhou diretamente para os olhos dela. Eu lutei contra muitas pessoas diferentes no passado. Havia poucos que eu realmente fui capaz de fazer alguma coisa contra sozinho. Eu tive que expor muitas pessoas ao perigo. Mas a razão do por que essas pessoas se expuseram ao perigo para me emprestarem seu poder... A razão por qual eu estou vivo até hoje foi porque eu cortei a minha própria carne primeiro. Eu me sacrifiquei por elas. Eu nunca pensei em sacrificar outra pessoa. Mas elas pensaram em se sacrificar por mim. Mas você... Você não fez isso, não é? Está dizendo que o meu jeito de agir só é errado porque eu estou sacrificando as pessoas antes de me sacrificar? Então se eu me sacrificasse primeiro e depois elas deixassem que eu sacrificasse a vida delas... Está dizendo que isso seria aceitável? De certa forma, Beardley ficou um pouco surpresa com a rapidez de que ele respondeu. Ela estava pensando que ele responderia com algum argumento barato sobre a bondade básica das pessoas. Além do mais, Leivinha, eu preciso consertar algo que parece estar muito errado na sua cabeça. Parece que você está furiosa. Achando que eu estou te culpando pelas vidas que foram perdidas. Que eu estou colocando toda a culpa das mortes do Havaí, das Cidade Bagagens em você. É claro que é isso que você está fazendo. Você me odeia porque eu decidi sacrificar eles. Você me culpa pela morte deles. Mas isso é só porque você é ingênuo. Não percebe em geral. Não existia outra forma além de sacrificar as pessoas. De deter os planos da Gremlin. Você está errada. Não é por isso. Eu sei que na luta para salvar o mundo é necessário fazer sacrifícios. Às vezes as pessoas têm que fazer decisões difíceis. Mas não precisava ser o Havaí. Não precisava ser a Cidade Bagagens. Não precisava ser a Fraulein Criatune. Se você realmente precisava sacrificar alguém. E no momento você não pudesse cortar a sua própria carne. Você apenas tinha que ter me escolhido. Ao escutar aquelas palavras. Leivinha realmente se sentiu como se estivesse sem chão. Aquele garoto não estava fazendo uma birra barata. Ele não estava agindo de uma forma ingênua. Dizendo que deveria terminar com toda a tragédia do mundo. Ele sabia que a tragédia nesse mundo era inevitável. O garoto estava zangado. Porque ela havia mudado a direção onde ela iria causar tragédia para salvar o mundo. Em vez de fazer com que ele tivesse que passar por dor. Ela decidiu fazer outros lugares passarem. Entendendo aquilo. O rosto de Leivinha ficou branco. Otnos apareceu diante de mim a Cidade Bagagem. Ela queria ver o que a mão direita poderia fazer. Eu fui derrotado facilmente. Mas ela tinha que pelo menos ter visto o que poderia acontecer. Quando ela se encontrasse com o Imagine Breaker. Em outras palavras. Poderia não ser uma isca tão boa quanto a de Fraulein Criatune. Mas você ainda poderia ter usado. Em vez disso você tomou a decisão sem mim. Sabendo que existia outra maneira. Por que você escolheu esses métodos? Por que você escolheu fazer esses sacrifícios? Por que você escolheu o caminho em que tirava o sorriso das pessoas? Eu sei que sacrifícios são necessários. Mas em vez de fazer tanta gente sofrer. Você poderia ter apenas me escolhido. Agora eu tenho certeza. Você é louco. Birdway gritou. Sabe. Eu já investiguei vários líderes importantes na história. Várias pessoas extremamente carismáticas. De culturas e eras diferentes. Afinal eu sou uma líder. Eu sabia que também precisaria pensar nesse tipo de ética. Nesse tipo de visão. E mesmo entendendo as pessoas mais loucas nesse mundo. Eu não consigo te entender. A sua loucura. É quase um nível de uma doença. Eu já sabia que você tinha algumas coisas estranhas. Mesmo assim eu nunca pensei que a sua loucura chegaria a esse nível. Você sabe que não é um herói. Então por que você simplesmente supõe que você tem que lutar? Por que você não vê nada de errado quando as pessoas tiram coisas de você? Você não é uma pessoa louca pela guerra que perdeu um lugar na vida pacífica. E agora quer voltar para a batalha. Você não é um louco suicida que não entende o valor da vida. Você não é daqueles idiotas super protegidos que nunca viu uma verdadeira batalha. Assistiu uma luta na TV e agora fica com vontade de lutar. Você entende a dor. Você batalhou mais do que ninguém. Esteve mais perto das guerras do que ninguém. Perdeu muito, sofreu, sangrou e agora está aqui. E mesmo assim você continua falando que tudo bem lutar. Afinal o que é que te motiva? Por que você só não desiste? Por que você só não diz que isso não é problema seu? E então continua vivendo como alguém normal. Você quer saber? Toma fala seu motivo, mas as palavras são ocultadas. Eu já ouvi o suficiente. Fique aí sangrando e morra pelos seus ideais vazios. Ela começa a se afastar do corpo de Toma que estava ali no chão e vai indo em direção a Fraulein Criatune. Leivinha muda sua arma para um leque e começa a flutuar para cima. Antes de eu me despedir de uma vez eu quero perguntar uma última coisa. Como é o sentimento de perder agora que está no lado errado? Toma volta a encarar ela e fala. Quando isso tudo terminar e eu ficar sabendo que tudo que eu fiz ajudou uma garota a sobreviver e a sorrir. Eu tenho certeza que eu vou me sentir muito bem. Ainda acha que pode fazer alguma coisa? Não, eu fui derrotado. Mas com certeza meu próprio sacrifício aqui vai ajudar que outra pessoa apareça para salvar Fraulein Criatune. Infelizmente para você esse mundo não tem tantos idiotas quanto você imagina. Será mesmo? De repente um barulho enorme estronda do céu e então pessoas começam a cair. No meio dos destroços estavam Thor e Mikoto. Essa foi mesmo a melhor maneira de fazer isso? Você viu? Não tinha uma maneira mais simples. Ali está ele, perto da ponte. Quando Mikoto olha, ela percebe. O que aconteceu com toda a água daqui e evaporou? Então aquele estrondo realmente veio daqui. Vendo aquilo, Toma sorri e fala. Sabe, nessa cidade, da última vez que eu contei, existiam vários idiotas que estavam dispostos a sacrificar sua vida para salvar alguém. Tá vendo, Leivinha? Essa é a nossa principal diferença. Enquanto você quer sacrificar todos ao redor apenas para salvar o mundo. Eu sei que não posso ser um herói que vai salvá-lo. Então tudo que eu posso fazer é me sacrificar por eles. Esperando que um dia eles consigam fazer o que eu não posso. Ai, droga. Aquela coisa está seguindo a gente ainda. Thor fala enquanto olha para trás. E de repente outra coisa começa a passar por aquele buraco gigante feito no teto. Asas brancas começam a invadir a camada em subterrânea. Por causa de todo o barulho e confusão, Fraulein Creatune subiu no prédio até a camada superior. Chegando no terraço, ela estava olhando para toda aquela destruição. E outra pessoa estava observando. Mas alfastado ao norte, havia um certo besouro branco. E em cima dele, duas garotas avistaram a pequena Fraulein em cima do terraço. Lá está ela, vamos? Beato05, Last Order e Frémia finalmente encontraram Fraulein Creatune. Por causa de todas as feridas que Thoma veio carregando desde a cidade bagagem, ele perdeu a batalha. Mas a guerra ainda não acabou. Como essas próximas e últimas batalhas vão se desenrolar? E o que aconteceu no teto enquanto Thoma e Leivine estavam batalhando? Você vai ter que esperar para o próximo vídeo. Pensando aqui agora, o Thoma está batalhando sem descansar, sem ir para um hospital desde o Havaí. O cara já está a três arcos, super movimentado, lutando sem se recuperar. Bom, mas se inscreva aí, deixa o like, vire membro, que isso ajuda muito. Valeu, falou, foi. Tchau, tchau, tchau.